Estou sem sono Quando estás ausente da minha paixão Vem pensamentos constantemente pegou fora Ligue quando atendes o pai não dorme Não dorme, não dorme, não dorme Estou sem sono Quando estás ausente da minha paixão Vem pensamentos constantemente pegou fora Ligue quando atendes o pai não dorme Não dorme, não dorme, não dorme Agora eles estão naquela idade que nada dizem E querem liberdade, querem liberdade boy Hoje vou passar mais uma noite acordado frustrado Porque os traumas do passado fazem chocar com o meu boy Adolescentes querem rivalidades São inocentes e sem maturidade Estão sedentes de poder navegar à vontade Curiosidades da idade Atrás das grades, tua vida já foi Escolhe bem quem serás O mundo não é o paradise Nunca foi Drogas parecem legais O acesso é fugaz Ainda hoje Sou um pai, não reais Mais um com cadastro A vida é um broche Mano, fingers crossed Crianças morrem, matam, já não papam O clima é tóxico, brainwash A prioridade já não é que é Shalom Fugio do meu azar Porque os novos gatunos Roubam almas são os novos costumes Só love por túmulos Mortos sobem os números Para morrer, basta estar vivo A melhor parte do bife Tornou-se enjoativo Criminalidade é lazer Mundo perdido Não consigo adormecer Preciso de um sedativo Please Tô sem sono Quando estás ausente a minha paz some Vêm pensamentos constantemente, pego o fone Ligue quando não atendes o pai não dorme Não dorme, não dorme, não dorme Tô sem sono Quando estás ausente a minha paz some Vem-me pensar menos, constantemente pego o fone Liga e quando atendes o pai não dorme Não dorme, não dorme, não dorme Sempre me disseram, filho, és pai, se trás Hoje fós, amanhã correrás Toda essa fronta um dia beberás Nunca digas desse copo, nunca beberás Não sei que lá fora as balais são reais Toda a vida louca tão incapaz Jornais, haverá sempre a diferença dos curiosos reais Hoje ouço os ghosts, vejo os rostos dos meus pais Drogues, álcool, gans, sex Kids agem sem nex Filho de peixe, peixe, crescem crazies Gangsta babies, dizem que não tem nada a perder Transporte público, carro, patrulha e WDM Mas sirenes não param nunca, mais um cabalana nunca Disputa, degos, só serve pra te fuder, educa Rixas só acontecem com quem não escuta Os mais velhos Quando estás ausente a minha paixão Vêm pensamentos, constantemente pego o fone Liga e quando atendes o pai não dorme Não dorme Não dorme Não dorme Quando estás ausente a minha paixão Vêm pensamentos, constantemente pego o fone Liga e quando atendes o pai não dorme 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 Amém.